Eu sou um cara formado, certo? Eu sou artista clássico, eu faço trabalhos, eu vivo, eu sou um artista de rua porque não tem emprego, não tem ninguém que me dá uma mão. Eu já tentei, eu já trabalhei em projetos saber de serviço prestado, ganhando 1.500 por mês, carro oficial me buscando, eu sou professor de artesanato ok e não tem pra ninguém. Eu nasci deficiente, fiz a minha faculdade em Mugidas Cruzes, eu morei na ACD, Associação Assistência Criança Defeituosa. Eu já fui pra Brasília, no Saura, como cheque, ensinar cara que ficou deficiente através de tiro e bala, através de facada, através de acidente. Beleza? Um abraço pra você também. E aí, eu tô aqui pra trazer os bons exemplos, só não tem de quem não quer. Eu sou o Ventura da Silva Sauri, não tem pra ninguém. E eu duvido, eu demando com o meu cavaco, com a minha vitória, porque se tiver um músico melhor que eu, eu dou o... Deixa eu falar, deixa eu falar, alô, alô, eu sou o cover do Raul Sérgio, você tá filmando? Não brinca comigo, eu gosto de você, mas seja a mim. Cadê o Iga? Alô, eu tô aqui necessitado, a senhora tá pondo uma moeda, obrigado Deus, pega na minha mão. Pra tirar você, obrigado Deus, você é bacana. É assim, é assim, ó, é assim, ó. Diga, seu doutor, as novidades, já faz tempo que eu espero uma chamada do senhor. Como que é o nome do senhor? Eu gastei o pouco que... Pode ir aí, cara! Eu gastei aquela cana do senhor, o senhor me comentou. Estou confuso e quero ouvir suas palavras. Sobre tantas coisas que estão acontecendo sem parar. Por que que os postos andam comprando tanta cana? Sua estoque do boteco já está pra terminar. Deram a cachaça em automóvel, é a coisa mais sem graça do que eu já ouvi falar. É, porque cortaram-se nossa alegria, já sabemos que o álcool também vai ter que acabar. Se fez uma poeta, inspirada em Coca-Cola, tinha que ter maconha, porra! Ah!